No mês de agosto é realizada a campanha Agosto Lilás, que reforça o enfrentamento da violência contra as mulheres. Neste ano também é comemorado os 16 anos da Lei Maria da Penha. Em Santa Catarina, até o dia 31 de julho deste ano, foram 31 feminicídios, número superior do ano passado se comparado ao mesmo período que corresponde ao primeiro semestre do ano. Os dados do Núcleo de Estatística e Análise Criminal de Santa Catarina demonstram ainda que dessas 31 vítimas, oito delas foram na região oeste do estado, que perde somente para a região do Vale, com dez mortes. O estado de Santa Catarina é violento contra as mulheres e, historicamente, o oeste do estado também é uma das regiões que acaba sendo mais grave nesse sentido. Cada delegacia tem a sua particularidade. O delegado responsável pela DPKM de São Lourenço do Oeste considera que, na pandemia, os índices aumentaram. Na nossa região houve, sim, um aumento, comparando com os números do ano passado, durante a pandemia. Não é um aumento absurdo, mas é preocupante, claro, com toda certeza. O ideal é que não houvesse. O ideal é que houvesse uma sensibilização, houvesse uma reflexão das famílias, principalmente, para que esse tipo de violência diminuísse. Nós temos enfrentado, sim, uma onda de violência. Normalmente, são violências contra a liberdade individual da mulher, são violências contra a moral, são violências físicas que chegam à DPKM e que são devidamente apuradas. Essa demanda, então, ela, como disse, em relação a períodos passados, ela cresceu, infelizmente. De acordo com o Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina, nestes primeiros seis meses foram 12.962 pedidos de medidas protetivas requeridas no Estado. O delegado revela que era comum as mulheres desistirem da representação contra seu agressor, o que agora independe da vontade da vítima. A instauração de investigação criminal contra o agressor é automática. Hoje, uma contravenção, um empurrão, uma cotovelada, um tapa, um cutucão, enfim, qualquer ofensa física, mesmo que não demande a existência de lesão corporal, é apurada de ofício. É apurada de ofício. A gente recebe muitas informações, quando são registrados os boletins de ocorrências, aquelas discussões entre o casal, que o marido, o companheiro, o namorado, enfim, naquele momento, deu um empurrão, jogou ao chão, enfim. E ali a mulher coloca que, não, mas eu não quero representar. Isso, quando chega para nós, automaticamente gera a instauração do inquérito policial. Então, é importante que as pessoas tenham isso em mente. Que hoje, qualquer tipo de ofensa física praticada contra a mulher, independente da sua gravidade, provoca a instauração de um inquérito policial sem que a própria vítima tenha interesse. Qualquer violência contra a mulher deve ser denunciada pelos canais oficiais da Polícia Civil. Existe o telefone 180, por exemplo, específico, nesse caso, da violência contra a mulher. Também tem o telefone da DPCAM daqui de São Lourenço, faço até questão de repassar, que é o 3372-1060. Funciona, então, no horário do expediente, entre as 12 horas e as 19 horas. Também existe a possibilidade de se buscar a delegacia virtual da Polícia Civil em Santa Catarina. Digitando ali no Google, Polícia Civil, delegacia virtual de Santa Catarina, vai aparecer o link, é fácil o acesso, é fácil também o preenchimento. Existe até mesmo a possibilidade de se requerer medida protetiva de urgência virtualmente por essa delegacia. É autoexplicativo, praticamente, ali o acesso, a maneira de se preencher o boletim de ocorrência, de se requerer. E só frisando que, nesses casos, por exemplo, em que a pessoa requer a medida protetiva de urgência na delegacia virtual, existe um policial que está de plantão e que vai observar, desde logo, assim que terminar aquele boletim de ocorrência, que a pessoa terminar de fazê-lo ali na delegacia virtual, esse policial vai ter acesso a esse boletim, vai poder homologar esse boletim e já encaminhar imediatamente a um delegado, se for o caso eu, aqui, no meu trabalho, ou então um delegado de plantão, que imediatamente já vai adotar as providências para encaminhar a medida protetiva de urgência até o Poder Judiciário.